figuraram flores artificiais no seu sonho no card este vídeo tem uma playlist sonhos com flores dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte bom dia Elias eu sonhei com uma vizinha que ganhava flores artificiais dela eu gosto dela mas meio que desconfio sei lá também sonhei que ela ficava com raiva de mim no sonho e ela chorava e fazia birra como criança achei estranho e ficava assustada pelo comportamento dela sempre quando posso nós falamos e ela já me ajudou gosto dela mas não confio muito nela e ela não é uma pessoa má mas sei lá esses sonhos me deixaram com dúvida é melhor seguir a sua intuição e não aprofundar-se não há amizade não há relação ali que pode não ter conteúdo nenhum mesmo porque você ganhou flores artificiais então a beleza daquela relação que você mantém com ela está realmente só na aparência flores naturais são mais caras e as flores que ela deu para você são as que tem o menor custo mas que tem um significado simbólico tem uma mensagem simbólica é melhor seguir a sua intuição e manter-se ali porque o seu subconsciente ele é ultrapoderoso ele tem uma visão biônica acerca dos eventos e lá você também sonhou um outro momento que ela tinha sentimentos ali de raiva de choro do que que o seu subconsciente pode estar falando da intersecção de um poder negativo no pavilhão mental da vizinha tem gente que é gente muito boa mas ela não sai da zona de conforto e um poder negativo acessa o pavilhão mental dela e ela pode se tornar mais para lá ou mais para cá depende aí do que que aquele ser que está influenciando o pavilhão mental dela quer fazer na vida daquela pessoa e na vida das pessoas que se relacionam com ela de alguma forma talvez o seu subconsciente não teme propriamente a pessoa da sua vizinha que como você disse parece ser uma pessoa legal uma pessoa boa mas ela pode ter ali acoplamento de uma consciência negativa que quer manter o controle sobre ela e aquele choro você viu ali que ela tinha um comportamento de uma pessoa de birra como se fosse uma criança ali é que está o x da questão esse comportamento pode ser ali a intersecção de consciências não carnais no controle da vida da sua vizinha porque quando a parte consciente da psique olha para outra a parte consciente só vê o que está ali diante de você mas a subconsciente ela enxerga mais porque ela é outra poderosa e se você tem sentimentos aí de desconfiança com relação à sua vizinha na verdade essa informação quem está passando para você é a parte mais poderosa e mais determinante aí da psique o subconsciente então cuide mesmo não aprofunde algo aí que não tem essência nenhuma porque flores artificiais não tem autenticidade não tem essência não tem perfume agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecto bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos e aí e aí e aí Obrigado.